itens de extrema qualidade e ótimo preço você encontra na megabyte informática link na descrição salve salve galera beleza seguinte hoje estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de farm simulator 19 pelo visto no episódio passado que nós plantou tudo aqui eu deixei tudo meio jogado já vou ter que organizar esse trator mas temos um propósito eu já tinha falado no primeiro episódio que teríamos que cortar estas árvores aqui então chegou o dia né então vou tirar isso aqui porque senão bater no grone em terceira pessoa né o grone que eu digo então terá que derrubar para já não me incomodar e dá um dinheirinho e escra né então mano primeiro tem que comprar uma motossera né claro e aqui vamos pegar uma steel isso aqui é bagual então beleza motossera na mão chegou a velocidade da luz então começar cortando eu quero que ela caia mais ou menos para lá então fazer o quarto aqui vamos ver se vai ter no lugar certo não é minha ceifa caramba quase matou minha tx32 passou tirando fino mas porque eu tô falando assim tanto quanto baixo é o seguinte é 10 e 30 da noite e de dia eu tentei gravar só que vocês sabem como é que é né barulho de um lado barulho do outro quem tem que se virar o mir na edição depois que eu falei quer saber eu vou gravar de noite me incomodaram do dia então incomoda de noite nada mais justo né 10 e meia da noite eu aqui gravando até quando se aquietaram um pouco é meu vizinho resolveu cortar umas árvores mais ou menos igual tô fazendo aqui e daí ficou com barulho de motossera então não ia dar certo então não ia dar certo então tô aqui trazendo as 10 e 30 da noite como vocês sabem eu acho que eu sou de menor né então moro com meus pais e barulho tem sempre né até morando sozinho pode morar no maior mato que for igual eu tô morando aqui nessa sede que não tem casa nem nada eu durmo embaixo da da ney holland aí mas enfim vou tentar trazer umas novidades pra vocês uns jogos tops que estão pra vinda e tutoriais e tudo mais mas isso vocês vão ver no dia do lançamento sexta-feira às 19 horas se você não sabe é esse horário que sai é os vídeos dos tutoriais aqui no canal cai dali de cima né mas farm não tem dano então tomo normal galera também vou tá anunciando é num card aqui na parte de cima sobre o meu blog eu criei um blog eu tenho pouco compromisso né daí resolvi criar mais um compromisso que é o blog vou continuar atualizando ele lá vou postar os jogos que eu vou ensinar no canal até porque é uma forma assim se tu vai no google procurar só um jogo é só pra procurar mesmo não quer saber de tutorial nada mais entendido do assunto igual eu né que não vou procurar no youtube vou direto nos sites ali como elamigos esses servidores e baixo por lá mesmo né eu sou mais entendido sei quando tem alguma coisa perigosa algum vírus ou algo do tipo né então eu tomo cuidado sempre pra não dar problema e vocês podem ter certeza que os jogos que eu vou postar lá é sem vírus sem nada vocês me conhecem não seria capaz de postar algo desse tipo vocês viram a mágicos aqui eu far minha em e eu e o e o e a mais soma vai perder dinheiro não esses pequenos tocos ali não dão nenhum dólar sequer então faz diferença nenhuma aqui então isso aqui não ia valer um dólar mesmo então é melhor que nós não vai precisar carregar né na nossa caretinha algum assim né você viram por até agora sumiu um pouco inteiro eu bugado mas enfim vocês que conhecem o farm que acompanha meu canal obrigado a maioria que acompanha meu canal sabe que farm aqui sempre postei tuturais então acredito que a maioria dos meus espectadores são por causa do farm então provavelmente conhecem esse bug aqui não vem do farm 19 vem de gerações acho que desde do 15 que vem a civil cultura né eu não sei talvez alguns mods do 13 poderiam vir com esse problema mas o que eu joguei mesmo é do 15 para cima aproveitando esse tempinho que eu tô cortando as árvores vou aproveitar e dar um salve para as pessoas que comentaram no vídeo passado então vamos começar aqui pelo ls gamer mobile que comentou e o paulo henrique gomes também comentou lucas ritter quero agradecer essas três pessoinhas que comentaram no vídeo que comentaram no segundo episódio da nossa série então aproveitem e fiquem com o vídeo galera tem que cortar fino assim porque esse cara é pior que um peido gente vamos ver se ele consegue levantar esse aqui ó conseguiu eu vou cortar o mais grossinho só para vocês verem que não levanta não tem jeito nenhum de levantar é um peidão esse cara vocês viram o objeto é pesado demais o jaguara é fraco então tem que cortar tudo assim meio fino para depois não tem que fazer duas viagens para carregar um pedacinho pequeno né foi bom que a árvore caiu aqui que tem menos mais fácil que faça do que aqui no meio é mais fácil para se achar e não perder nenhum topo porque vai que pega no canto de uma roda de um cartouro isso aí pensa no estrague que não dá acho que eu vou pegando a caretinha lá e daí já se ajeitamos um pouco para tirar esses gravetos e essas madeiras que tem ali embaixo e aí E se bateu a curiosidade em alguém? Estou jogando na qualidade Ulcra. O computador está esquentando um pouco, eu acredito. Porque está nas configurações padrões. Porque eu e meu padrão, nós configuramos a ventilação. E está depois dos 40 graus, ele sobe no mareta até os 70 graus. Dos 70 graus para cima, ele fica com as ventoinhas em 100%. Então, ele faz mais barulho no meu computador. Só que ele resfria mais. E com o MSI After Banner aberto, fica aquelas coisas aqui no canto. Falando quantos graus que está, quantos FPS. E acredito que pode acabar acrapalhando nas gameplays, né? Então, estou tirando sempre ele, mas logo eu coloco porque... Segundo a meu, o patrão vai me perguntar, mas e o MSI After Banner? Daí eu já tenho uma explicação para ele, ele vai entender, com certeza. E lembrando que eu também estou baixando dois jogos aqui no meu computador. Então, em segundo plano está o BitTorrent fazendo os downloads. E aqui estou eu, jogando, gravando em 1080p no Ultra a 60 FPS. Para vocês terem uma noção de quão bom que é esse computador. Eu estou realizado com uma máquina dessas. Até estava conversando com o meu chefe sobre isso. Eu sempre imaginei em ter um computador desse porta, assim, fazendo uns cálculos, meio mal calculado. Que com 20, 25 anos, eu queria guardar um dinheirinho, né? E comprar um PC Gamer. Nunca imaginei que com 14 anos, como o tio diz um piada e bosta, Eu conseguiria ter um computador desse tipo. Então, eu estou realizado, né? E claro, graças a vocês, né? Se não fossem vocês, eu não teria com esses inscritos que eu tenho hoje. E a Megabyte Informática nem teria dado bola, porque é uma empresa de respeito. É uma empresa séria, né? E não daria muita bola para qualquer um. Ainda bem que surgiu a oportunidade. Digo que eu tenho sorte em ter feito uma parceria com eles. É sorte cagada, vai no ponto de vista. Mas agora estão aí. Estou indo lá todas as tardes. Tenho uma máquina aqui em casa. Quando eu volto, já posso jogar. Faço vídeo para vocês, edito. Então, seguindo a vida, né? Um sonho que está sendo realizado. Vou dar uma olhada nessa caretinha, porque se não, vou levar lá para cima. Vai estar transbordando aqui. Vou perder uns 500 tocos. E depois, até o final da série, eu vou estar achando tocos dessas árvores que eu cortei aqui, né? É, meu mal organizado vai mais um pouquinho, né? Sempre dá um jeito. Certo nem seria estar carregando uma caretinha, né? No jogo. Cria isto aqui. Deixa eu achar. Meu Deus, sumiu. Aqui, ó. O jogo criou isso para colocar nesses coisas grandes aqui, né? Vamos ver o nome. É, esse veículo serve para transportar croncos de árvores. Mas com uma motocelinha desse porte, acredito que nós não ia conseguir cortar árvores daquele grande porte com isso aí, né? Mas, enfim. Então, vamos improvisando. Tá, porque tomo meio pobre dos pila, né? Vamos com 5 mil doletas. Aqui no Brasil, hoje em dia é muita coisa, né? Também o dólar está em alto. Mas, nos Estados Unidos, 5 mil doletas não é nada, né? Mas, nos Estados Unidos, 5 mil doletas não é nada, né? Acho que é isso. Ah, não. Tem esse rolinho aqui ainda. Rolinho não, né? Vamos ver se não achamos mais um touco perdido aqui no meio. Tem esse aqui. Isso não vai dar nada, mas tiramos daqui para quando cortar esse cipo aqui, tirar do chão, não incomodar nós. E não parece, mas já é 18 minutos de gravação. E eu aqui só enrolando. Tirei uma árvore. Bom, vamos ver como é que vai indo o tutorial e se for continuar nesse ritmo, eu vou ter que inserar antes de cortar duas árvores. Olha só, cara. Um barbeiro, velho, também vai nos buracos. Vamos aqui, na escadinha, né? A escrada é feita para isso. Mesmo que não seja tão boa, chegue de buraco. Também é um murro para os iniciar, né? Todo mundo me iniciar aqui, por que eu não me iniciar? Iniciaria. Aqui, ó, se eu fosse fazer uma lavoura, mas duvido que a minha TX-32 sobe essas pirambeiras aqui. Só morar assim, eu teria que dar a volta aqui, subir lá no top e descer. E subir em cima do freio, por que se aquilo despingar lá de cima, tchau. Fazendo uma manobra aqui, ó, para facilitar a nossa saída. Ó, já perdi um pouco. Mas olha que burro. Fazendo uma manobra brusca, é isso que acontece. Então, acho que eu deixaria ali. Mas, se desse para plantar grão de soja nas unhas, já teria plantado. Não sou a cruxa. Aqui dá para deixar jogado, que na hora que eu apertar R ou I, se não me engano, vai tudo. É 4.200 de bandeira vendida. É pouquíssimo, né? Pelo trabalho que deu, é pouquíssimo. Algum dia nós ia ter que cortar aquelas árvores lá daquele muro, ó. Nossa Senhora. Imagina cortar todas essas canelas que tem ali e plantar uns eucaliptos ali. Uns pinheiros. Não sei do que jeito que vocês chamam isso aí. Se bem que eucaliptos e pinheiros são coisas diferentes, né? Mas, enfim, essas árvores para cortar no farm, plantar ali. Nossa, fazer uns carelinhos e essa é a coisa mais linda do mundo. Mas, enfim, eu acho que está muito longo. Já está 22 minutos do vídeo e eu vou me lascar para editar isso aí. Então, eu vou cortar em off essas árvores aqui. Essas árvores não. Essa e aquela lá, ó. Aquela lá nessa linha reta. E vou terminar esse vídeo por aqui. A palavra mágica é... Trator. Se você assistiu até aqui, digita ali embaixo Trator. Isto foi uma ideia do Paulo Henrique Gomes. Então, este foi o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E... Falou! Se inscreva no canal.